O apresentador do Brasil Urgente, o Zé Albueno, faz um questionamento. Boa noite, deputado. O senhor a favor da descriminalização da maconha? E o Brasil está preparado para isso mesmo? E mais uma curiosidade. Você já fumou maconha? O sistema é bruto, deputado. O Zé, antes de se transformar nesse moralista, nesse apresentador moralista de programa vespertino, ele era bastante progressista na faculdade. Me espanta que ele tenha virado isso, esse paladino. Vocês foram colegas de faculdade? Fomos colegas, é. Eu sou a favor da descriminalização da maconha. A regulamentação da maconha é fundamental para o enfrentamento do narcotráfico, das mortes todas decorrentes do narcotráfico. Eu acho que a gente só pode fazer política pública para conter todos os danos, os possíveis danos que nascem do consumo de maconha, se ela for legalizada. Assim como a gente faz no caso do álcool hoje, a gente tem a lei seca, nós temos uma série de políticas para conter os danos do álcool, exatamente porque o álcool é regulamentado, é legalizado. Então, eu sou a favor da descriminalização da maconha como forma de enfrentar o narcotráfico, de proteger o futuro das nossas crianças, sou mesmo. E qual foi a outra pergunta que ele fez? Se eu já fumei maconha? Se você já fumou maconha. Já fumei maconha. Na minha época de faculdade, eu já fumei sim. Experimentei como todo mundo, esse contexto da faculdade, a gente faz como forma da descoberta sua, do corpo, das possibilidades, das liberdades. Eu acho que ele também já experimentou. Talvez ele não diga porque quando ele se converteu em paladino da moral e dos bons costumes, ele não vai admitir isso em público. Música 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 Música